Opa, calabatida, neguinho quem diria? É o Rodrigues da Zéon, copia a vaga, pôde, copiada Foi a alcorral, vai dar o companhia É o Reitardo e o Sena é o Acê Ela é pilantra safada e que é paga de sanguinha Saudação social dos criões de rola, não se vale Chega um poupa, já tem no local, lá tô com sanguinha Até o final da noite tem que ir embora Já dançou, já usou lança, já usou palhinha Agora é hora de dar tchau pra sua examininha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Eu vou sentar, eu vou sentar na piroca desse novo Eu vou sentar, eu vou sentar na piroca desse novo Vai, vai, faz isso, senta no pão de bandido Faz isso, senta no pão de bandido Eu vou sentar, eu vou sentar na piroca desse novo Eu vou sentar, eu vou sentar na piroca desse novo Vai, faz isso, senta no pão de bandido Ah, vai, faz isso, cê tá no outro atendido Xande no beat, caralho Tá super inigual balão, né? Tá me arrespeitado Lerosa no peito Não faz a última maninha A vocece é a ofertosa de renda Ela é pilantã safada e que paga no santinha Soltar social dos clientes rola uns balinhos Chegou pro barro aqui no lugar, lá tô com sangue da ira Aí no final da noite tu quer ir embora Já dançou, já usou lança, já usou palhinha Agora é hora de dar tchau pra suas amiguinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Eu vou sentar, eu vou sentar na piroca desse novo Eu vou sentar, eu vou sentar na piroca desse novo Vai, vai, faz isso, cê tá no pau do banco Ah, vai, faz isso, cê tá no fogo da tia Eu vou sentar, eu vou sentar na piroca desse novo Eu vou sentar, eu vou sentar, na piroca desse novo Vai, faz isso, senta no palco de bandido Vai, faz isso, senta no palco de bandido Xande no beat, cara Tá supindo igual balão, né? Pra se arrespeitar Neurose no beat, pô E CC é o Vendorce de hit